Música Primeiro dia de No Capricho, os meninos do Vida de Garota acabaram de chegar até a maior loucura Meninos, o que vocês estão achando disso, dessa gritaria? Vocês esperavam isso? Tá muito legal, tá muito divertido mesmo Tá muito bom mesmo, é muito legal O que você tá achando da gritaria, Kaique? Cara, é loucura, loucura, muito legal, muito legal Você esperava isso? Jamais, jamais, nunca E o que aconteceu de mais engraçado, de mais estranho até agora? Tentaram me puxar pra lá embaixo Na van, foi muito engraçado, a gente chegou, vidro muito filmado, as meninas conseguiram ver, aí começou a gritaria lá As meninas perderam a fila só pra ir ver lá, foi bem legal Vocês já ganharam muita coisa? Das fãs? Muitas cartas, até agora um monte de cartas É gente, tá a maior loucura, vocês querem ver como faz? Vem cá Um vento, um vento lançou 11 perguntas Pra outro período, pra uma disputa, me dá E é o seguinte Bata lá a equipe de Anaria de Jacê, beleza? Vamos lá Para começar, a lutar aqui é uma perda da equipe de Júnior S.T.A.M.